Agora eu volto Tá na missa Ah, janela, os dois Tomei uma granada, meu friend Comunicação copy Salve Jennifer, tamo junto Jennifer Cachorro Ih, defuso easy Fantástica, pô Brabo não é brabo? Brabo não existe Brabo, brabo, pingue 9 Vai, vai, vai Tô bonitão, mané Porra, tem que pegar o Messi, mano Pare de jogar raqueado até uns Porra, minhas Olha a mina do Vini, cara Hoje em dia, esses dias assim Eu tô com uma mirinha legal, tá ligado Tô Essa mina aí só joga de VIP Já dá um nervoso Tudo bem, mano? O cara olhou pra mim Deu um oi, tá ligado, galera? Cachorro Calma, Thais Calma, que isso, Thais Passou Tô pirindo pra ver se ela tá morta Vai que ela levanta Ele vai abrir, ele vai me matar Tô dando pra caramba, mano Tá muito boa Se tá sem som, Vini Posso aumentar um pouquinho, vê se melhora Aqui ela levanta de VIP Piripo É nem porque eu não gosto não, entendeu? Vamos focar aqui, galera Que vai dar tudo certo Opa, direitinho Não morri pra ele, não Matei, matei Direita já morreu Tem praça? Não Tá, eu tô com 17 HP Vou aumentar um pouco o som aqui Vamo lá, mano Vai dar tudo certo a partir daqui, mano Vamo quebrar, rapaziada Ixi Maria 17 HP The complication situation Bora corte, bora corte, bora corte Bora corte, bora corte Bambanguei, bambanguei Bambanguei Tô contigo, tô contigo já Tô longe Tô longe Tô contigo aí, pô Então vou strikear aqui com 17 HP, beleza? Embaixo aí Game 4 VIP, sabia Ah, passou Tem uma Cara aí, a moral dele Tudo bem tranquilo, relaxa, meu querido Tudo sob controle aí Vamo tentar aí garantir essa partida pra nós Cara, me dão em VIP que eu juro que eu amasso esse que eu sou Jota tudo aí Vou descer A, vou descer A de bicho, mano Vou descer A de bicho porque o A, 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 A é meu agora Você quer descer aqui, parceiro? Passa aí, passa aí, passa aí depois Deixa eu só tentar levar uns caras que vão passar aqui antes Se passar, né, mano? Isso aí, volta a janela, meu parceiro O cara vai olhar a janela pra nós Um cara não há, galera Eita, pegou Tô muito meado O cara tá de 1.4 VIP Eu tenho que ser esperto pra trocar tudo com eles agora Esperto Vamo lá, meu filho Vamo que, vamo que dá pra fazer muita kill, mano Não deixou seu like ainda Já deixa o like, hein, véi Se inscreve também Vou tirar esse barulho do celular aqui Faz conta que não tá tocando Tô bonitão Vou descer A Tô nem vendo boneco Só queria ver boneco Galera, quando uma menina te mandar mensagem, mano Falar, como cê tá? Aí cê fala, tô bonitão Tô bonitão Ah, moleque Fala com a voz grossa Bonitão mesmo, tô bonitão Não, manda aí meu inscrito, tá? Re-inscrito, pô Antromessa aí Áudio já é um nível muito avançado, cara Numa conversa, mano Fire in the hall Caraca, dá pra uu, vai uu Show Pego Legal Meu problema é vir mesmo Tô passado esse cara, né? Mas não passei nem dele Mas tudo bem, mano Fica relax, man Tamo junto Bora ganhar Tem que mandar o time manter a calma O time tem que manter a calma O time tem que manter a calma e pensar no mesmo objetivo Tarris, vamo lá, Tarris Mutei Dois tacos, acho, um com o taco Mirei muito em cima, mas consegui puxar o recoil ainda Mas tem outro cara no taco, já tá subindo direto pra grade, mano Se vir alguém em grade, eu morro, provavelmente Tô com 3 HP Beleza Tá onde, tá onde, tá onde Já foi, já foi, já foi Vamo que vai dar tudo certo Vou matar 17 nessa aqui Vou matar 17, cara Essa aqui é a meta Quando der a meta, nós dobra a meta, depois nós triplica Multiplica E duplica Valeu Vou entrar fundo B rápido O cara bota valeu, matei ele, ele bota valeu Grade Matei grade E mais um grade Morreu, acho Eu não sei, agora morreu Morreu os dois, morreu os dois Provavelmente esse cara tava dentro do ar Agora não dá pra saber, mano Eu tenho que matar mais um pra matar 17 Foi na 17 Dezesseis Dezesseis Taco não tá não Ué Onde é ele, cara? Onde será que tá? Morreu É, nossa Tamo junto Vamo, galera Dá pra matar 17 Vamo que dá pra matar 17, mano Olha ali esses raios de luz Bonito Passar direto pra Mas nessa aqui Nossa 14 de HP, cara Me quebraram na passagem Essa aqui se eu conseguir ficar Jason MVP O que não é garantido Eu vou ganhar uns 20 pontos Eu acho, cara Será? É a meta, né? Ainda tava jogando de VIP agora Virou a opa Olha o Lorde Zinho O Lorde Zinho vai ganhar esse round pra nós, galera Olha o Lorde Zinho E CPT Jennifer Os dois vão ganhar um round Calmou aí o game Já vai dar naquela Nossa Senhora Na cara Meu amigo Eu botei outro quadrado Não olhou, não olhou Foi de lado, não olhou Mas ainda vai dar certo Porque o Lorde Zinho vai quebrar O Lorde Zinho vai matar, mano Tem um cara me dando bomb Lorde Zinho Lorde Zinho Boa, boa, boa Gostei, gostei, gostei Gostei, mano Vamos lá, vamos lá Vou tentar dominar a casa de novo, mano Nossa, eu tô barbudão Fico puxando a barba toda hora Vou tirar a barba amanhã Mas tem um cara aqui no seu caso Sou muito cego Pode entrar a sala Outro pela BF, eu acho Não Tá clear Esse round tem que ser nosso Matei 17, hein, guys Falei que ia matar 17 Já estamos com 17 kills Agora a gente pode até perder Não, pode não Ia dar uma dor no coração Se tem ali Tem um cara na grade Vou matar o cara do quadrado Segundo andar, vim cego Eu acho que eu acertei a cabeça Vamos fazer o que? Ah, não é possível Não, bora Não pode descer, velho Vamos ganhar isso aí, meu Vamos ganhar, meu Bora, Tarrão Ganha esse round Subi no bomb Um dano no bomb Na direita e embaixo Ali, tu viu, né? A cabecinha dele Mas tem outro Relaxa, brod Nossa Quer outro? Tarrão da outra, filho Quer outra? Tava de opção, moleque Eu vi ele, hein Será que dá pra ele, rapaziada? Será que dá pro Tarris? Será que dá pro Tarris? Sei não, hein Meio duvidoso Cadê, cara? Tá aí, Tarris Tá por aí Deve estar no quadrado Você tá aí Falando pra lá e pra cá Aí, quadrado, quadrado Quadrado, quadrado Ah, tu não vai fazer Tu não vai fazer isso Eu ia fazer pra esse lado Ah, tu não ia fazer, não Nossa Amassado Nossa Assim, mano Olha, o Matheus paciência Tamo junto Muito obrigado pelo apoio Matheus paciência E aí, cara? Calma, Tarris Vai dar tudo certo Por causa de máquina Não vi ninguém ruxando MF de ninguém também Tá suave, mano O bagulho strike é o fundo B, cara A gente tem mais esse round pra queimar Depois é golden Foda aqui Então eu vou matar tudo Fundo B limpo O time já ruxou já, mano Já matou o Meio Por que não entrou ainda? Entra Dentro do Bomb Dentro do Bomb Dentro do Bomb Já matei dentro do Bomb Já entrei Já entrei GG, galera 19 kills Será que dá pra fazer? Se eu matar a última Eu faço 19 Esse cara, ele Não sei agora Se eu matar a última 19 kills 19 barra 5 Vamos ver aqui agora Quantos pontos a gente consegue, mano? Quantos pontos a gente consegue? Será que a gente consegue muito? Será que a gente consegue pouco? Não sei Vamos ver 3 4 Se eu ganhar 3 Não 4 Você leva um bando Vamos fazer esse acordo aí Não, não tem como 20 pontos Cara, foi bastante, mano No Mestre 4 Isso aqui é muito ponto, mano Então vai, tamo junto, mano Se você gostou dessa partida aqui Você já sabe o que fazer Se você gostou do vídeo Não esqueça de clicar em gostei E também se inscrever no canal Do Beis Tá ligado? Valeu, rapaziada Um abraço Falou Tchau Tchau